o que que você quer o chocolate 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 desse aqui não eu vou te dar um pedaço ah você quer um pedaço sim para que eu vou te dar um pedaço aqui ó abre a mão e mostra mostra o que eu te dei não é assim que você me dá seus pedaços de chocolate grandão né e acabou é só esse aí essa aqui é da mamãe e acabou né tá cheia né não é essa da mamãe E aí eu vou te dar o último tá tá E aí e não é assim que você me dá não é só um pedacinho assim ó é da próxima vez agora você vai pensar o tamanho de chocolate você vai me dar o último E aí ó aqui ó o tamanho do chocolate que ela me dá eu vou te dar quando eu peço ó acabou e olha cai e acabou e é ó ó o tamanho do meu ó é meu ó 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 Obrigado.